I see what you're wearing, there's nothing beneath it, forgive me for staring Cola aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Regis Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Se vocês forem novos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Não deixem de se inscrever pra não perder nenhuma novidade Também avalem o vídeo pra nos dar aquela força Outra coisa importante é acompanhar nas redes sociais Curtindo a página no Facebook e me seguindo lá no Twitter, beleza? Bom pessoal, depois de um longo período aí ausente Eu tô de volta aqui pra trazer o Squad Builder pra vocês Agora sim vamos voltar com tudo no canal Infelizmente mais uma vez eu acabei me desorganizando, tive muitos problemas Mas agora tá tudo tranquilo, tá tudo certo Nós vamos voltar, inclusive, a ter aí as partidas do Foot Champions Incluindo as premiações e os times que eu vou jogar, beleza? Esse Squad Builder pessoal é especial porque Esse é o time que eu vou estar jogando aí no Foot Champions, tá? Pra esse final de semana Esse vídeo provavelmente vai sair na segunda-feira Mas eu tô gravando ele na quinta-feira, beleza? Então eu vou começar mostrando pra vocês Esse time aqui é um time todo da Série A italiana, tá? É um time que eu gostei muito Com exceção do goleiro que vocês vão ver, beleza? Então vamos começar aqui pelo nosso grande goleiro Salvador Isserigo, goleiraço aí Podem ver aí que eu já joguei muitas partidas com ele É um cara que eu já venho testando faz tempo E eu tenho certeza que vai me ajudar muito no Foot Champions Esse é um time que eu já tô jogando faz muito tempo, tá? E eu tô gostando bastante O grande Isserigo aqui eu paguei 15k nele Muita gente pode falar Poxa, por que você não pegou o Rondanovic? Que tem um over muito mais alto que o do Isserigo E também é da Série A italiana Pessoal, não sei porquê Mas o Isserigo é muito melhor do que o Rondanovic, tá? Depois disso eu vou fazer umas duas partidas aí E vou fazer uma análise do time Pra recomendar ou não pra vocês, né? Óbvio que eu vou recomendar Porque é o time que eu já estou jogando faz tempo Na lateral direita, Florenzi Melhor lateral direito, na minha opinião, aqui da Série A italiana Com a cartinha de Sentinela Aumenta a defesa e o físico Ele fica sensacional Pra melhorar aqui, só se eu tivesse Condição financeira pra trazer o Florenzi em forma A dupla de zaga começa com o Manolas pela direita O Manolas é um cara que eu tenho jogado há algum tempo Eu gosto dele, mas eu estou pensando em trocar Depois de alguns jogos, de alguns testes Nós vamos ver o que nós vamos fazer com o Manolas Mas é um baita zagueiro E um upgrade pra ele possível também Pra melhorar seria o Manolas em forma Só que está muito caro Companheiro dele jogando pela esquerda O grande Giorgio Chiellini Zagueirão da Juve aí Que pra mim é um dos melhores zagueiros que tem nesse jogo Ele só tem um problema que ele não é muito rápido Mas pessoal É impressionante o quanto ele rouba de bolas esticando a perna E é um cara muito forte fisicamente Defende muito bem E principalmente é um cara que rouba muitas bolas E por ser alto, ele ganha tudo no alto E o bom dele é que ele tem dedicação baixa ao ataque e alta na defesa Isso é muito importante Até porque o Manolas tem dedicação média ao ataque Tem uns que ficar muito ligados nisso Inclusive aqui Veja que o Florenzi mais ataca do que defende Então temos que tomar muito cuidado com isso Pela esquerda o Alexandro Lateral esquerda tem dedicação alta ao ataque e à defesa Mas é um baita lateral Com uma cartinha de sentinela também Ele ficou muito bom Ele é muito parecido com o Florenzi É um grande jogador aí O Alexandro Seguindo aí na meia cancha É um cara que não podia faltar nesse time Que é o grande Naingolan Ele tem dedicação alta ao ataque e à defesa Que é perigoso Porque eu estou colocando ele como volante Inclusive eu estou pensando até em trocar a cartinha De estilo de entrosamento dele de maestro Colocar um âncor aqui Para melhorar a defesa do físico E o pace dele Mas é uma carta sensacional Joga muito esse grande aqui Grande Naingola aí Jogadorzaço aí da Roma e Belga O outro cara Esse aqui é novo Paguei 76 mil coins nele Parece um pouco caro Mas é essa carta do Parolo Ele já é muito bom na sua carta normal Essa carta então nem se fala Dá muitas assistências Bate muito bem de longe Coloquei essa cartinha de motor nele É uma carta muito boa Essa carta do Parolo É muito híbrida Tem ritmo, finalização, passe, drible, defesa e físico 4 selos de perna ruim Ele bate muito bem de fora da área Com as duas pernas Fiz golaços aí já com ele É um grande jogador O companheiro dele aqui é o grande João Mário Que também é outra carta muito híbrida Coloquei o motor aí Porque o João Mário vai ser meu meio campista Eu quero que ele vá e volta sempre Ele é um cara que não tem Muita defesa Mas ele é um cara que rouba muitas bolas também Nos poucos jogos que eu fiz Ele roubou muitas bolas A gente vai fazer esse teste agora aqui E vocês vão perceber Na gameplay aí Como é que é o jogo do João Mário É um cara muito importante 63.500 coins Tá? Até que não é tão caro Um upgrade possível aqui pro meio campo Seria trazer o grande Brozovich Que tá um pouquinho mais caro Não tanto Mas o Brozovich Muita gente que já usou Testou Amigos meus falaram É muito bom O ataque começa pela ponta direita Com o Berardi Aqui Talvez seja o ponto falha do time Eu gostaria de colocar aqui O Candreva Nessa cartinha do footbird dele Porém tá aí em torno de 150k Ainda não tem essa grana Então por enquanto Tá o Berardi Que é um cara que joga muito bem Ele é rápido Ele tem boa finalização Bom drible E até que tem um bom físico Então com essa cartinha De uma S Que eu passei pra ele Ficou excelente Eu estava pensando em talvez Colocar aqui Um arquiteto Que melhore muito o passe E melhore também O físico dele Vou pensar nisso aí Durante as partidas O companheiro dele Que joga na outra ponta Nessa 4-3-2-1 Que eu estou jogando É o grande Keita Baldé de Al Esse cara aqui Me surpreendeu demais Nos poucos jogos que eu fiz É uma cartinha Muito, muito, muito boa Muito boa mesmo Eu estava pensando aqui Em colocar o Perisite Né? Mas cara Eu testei essa cartinha aqui Do Keita Olha os stats dele Ele é muito rápido Então eu não precisava Mexer nisso Então eu aumentei Finalização e passe dele Colocando a cartinha De maestro 4-3 de perna ruim 4 de fintas Ele é muito bom O atacante É um cara sensacional Que eu gosto muito O grande Mario Balotelli 23.500 coins Sem a cartinha 87 dele Mas eu estou gostando Muito dessa 86 Mas talvez seja um bom upgrade 4 de perna ruim 4 de fintas Ele é muito bom E ele fecha o time Então pessoal Agora o que eu vou fazer Eu vou procurar aqui Um adversário Para a gente começar a jogar E eu já volto Beleza pessoal Aqui encontramos Nosso primeiro adversário Vamos ver como é que ele vem Vem numa 4-1-2-1-2 Um bom time da Premier League O Sterling ali Com 4 de química É perigoso jogar Contra esses adversários Aqui na primeira divisão Não tem ninguém que é bobo Então acho que a partida Vai ser muito difícil Para nós Espero que possamos Ir bem aí E conquistar um bom resultado Nessa primeira partida Boa bola Vem chegando aqui O nosso adversário Vamos time Vamos Apertou Boa Roubada do Florenzi Berardi Balota Vamos lá Balota Só bater cruzado Só bater Bateu no canto do goleiro Quase Quase Vem chegando O nosso adversário Vard Sturridge Segurou bem O Daniel Sturridge ali Bola para o Vardy Sturridge de novo Ele vem envolvendo A bola vai sobrando A gente vai marcando Clichy pegou pela ponta Será que ele vai cruzar Calma Marshall Parolo Cercou Foi ali para a batida Travou bem nosso time Voltou com Bateu Marshall Boa defesa Olha o jogadinho Descanteio do nosso adversário Ele vem tentando Tranquilo Boa João Mário Vamos partir para o contra-ataque Parolo Boa Bola para o Keita Balotelli Vamos tentar Um lançamento Aqui por cima Vamos lá Opa Falou o zagueiro Agora é só fazer É só fazer É só fazer Defender o goleiro Meu Deus Keita Vem o nosso adversário Aqui com o Sterling Sturridge Ai meu Deus Eu caí na tabelinha Vamos dar o golpinho Sai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Gol dos caras Nosso adversário Teve muita sorte No lance Bateu A bola sobrou E entrou E eu acabei errando Não se pode fazer aquilo Na marcação nunca Porque aí dá certinho Um dois O Sirigo quase pegou Um a zero Para o trem louco Florenzi 27 minutos Na engola Boa bola para o Parolo Balotelli Estamos jogando muito melhor Mas a gente não está conseguindo marcar Vem o Parolo Vem carregando Olha a passagem do Baldé Vamos Keita Vamos Keita Bateu mal Novamente Vemos um contra-ataque aqui Iberardi Bola para o Keita Quase pegou A bola voltou Calma Keita Segura Segura João Mário passou Boa bola para o Balotelli Vamos Balota Segurou bem o Balotelli Olha Quer ver ele cair Caiu Agora é só fazer Balota Check No rebote Bateu muito fraco Keita Meu Deus Não faz time Olha aí O João Mário Vem na faltinha Olha a jogadinha Pessoal Rolou Vamos de novo Olha a passagem do Balota A jogada é boa Segurou bem no pivô O Queline Agora lá Bola para ele Bola para ele Golaço Certinha a jogada Pessoal Essa jogada aqui De cantinho Na linha Quando sai essa falta O zagueiro Ou o cara que está ali Sempre fica segurando O adversário no corpo Você rola Toca para o cara Que ia bater a falta Lança para o outro Batedor É um rolo Você leva até o fundo E cruza para trás O que o jogador Sempre entra para fazer Empatamos merecidamente Olha lá Nosso adversário Vem no contra-ataque Opa Entregou bem Entregou para nós Ali Keita Parou Olha o Balota Puxou Canhotinha Balota Está lá dentro Porra Aqui é Super Mário Balotelli Boa jogada Ali O adversário Tentou sair jogando Entregou Aí não pode entregar O Balota De canhota Por isso que ele é Meu centroavante Bateu muito bem O Chefe caiu Tentou pegar Mas não conseguiu Viramos a partida De forma merecida Mais uma vez Super Mário Balotelli Jogamos muito bem A jogada foi muito boa Com muita calma Mais uma assistência Do Parolão da massa Boa bola Vem chegando aqui O adversário Já vai tentar No bugzinho Cuidado Marca time Marcamos errado Estamos ali bem de frente Segura Bateu Boa Serigo É complicado Essa primeira jogada É sempre complicado Provavelmente ele vai tentar Ser jogando Levantou Boa Keline Acho que tem contra-ataque Balotelli Segurou bem no corpo Bola pro Mertens Carrega Mertens Com tranquilidade Com tranquilidade Olha o Keita Passando embaixo Boa bola Mertens Vamos Keita No canto do goleiro No canto do goleiro 3x1 pra nós Linda jogada Vocês viram a movimentação Do Keita Quando o Mertens Passou Ele cruzou com o Mertens Ali no X O Mertens Levou pra lá Olha o tapinha do Mertens Matou a defesa Aí o Keita Levou na velocidade Tem 4 de perna ruim Bateu no canto do goleiro Alguns momentos É bom bater no canto do goleiro Pessoal Nem sempre o cruzado É a melhor opção 3x1 pra nós Tem aqui nosso adversário Tem aqui nosso adversário Bateu a lateral Tá difícil O jogo é difícil O adversário joga muito bem Na primeira divisão Não tem ninguém bobo Meu Deus Cai de novo na tabelinha Cai de novo No 1-2 ali Mas dessa vez Não tive culpa O cursor mudou sozinho O adversário Tá com pressa ali Vamos ter calma Mas já vamos pra cima Aproveitar essa jogadinha Boa bola do Keita Olha lá Vamos lá Shaquiri Vamos Shaquiri Vamos Shaquiri Cruzou Só fazer Pegou Nossa Quase Quase entrou Olha o nosso adversário Meu Deus 87 minutos Eu falo Aqui na primeira divisão Independente do time Não tem ninguém bobo Colocou na frente Bem João Mário Olha o João Mário Bem na recomposição Alexandro Canteia Coloquei aqui pra dar uma segurada Tirei o parolão Pra descansar Florenzi Bola pro Mertens Nosso time tá muito liso Segurou bem Boa bola pro Keita Vamos lá Keita Levou o Keita Agora cruza É só fazer É só fazer Shaquiri Bateu muito mal Meu Deus Chegamos duas vezes Pra marcar o quarto Não conseguimos Olha lá o Keita Segurou Vamos lá na engola Vamos lá Bateu Pegou o check Olha pessoal Eu acho que agora A gente não perde mais não Vamos fazer jogadinha Aqui no canto Nossa Ele já tava dando carrinho A toa Olha o Alexandro Tentou Fim de papo Conseguimos uma boa Vitória aí Apesar do placar apertado Jogamos muito melhor Infelizmente Uma jogada Eu cair na tabelinha Outro cursor Mudou errado Mas tá bom aí O nosso adversário O Renézinho Do trem louco Um bom jogador Só que finalizamos muito mais Muito mais certos Mais posse de bola Mais precisão Nas finalizações Só um pouquinho Na precisão No passe Mas foi um ótimo jogo Deu pra avaliar muito bem A nossa equipe Então vamos pra próxima partida Encontrar mais um adversário Pra mostrar pra vocês Aqui Esse nosso time Pessoal Infelizmente Essa partida aqui Quando eu percebi Não estava gravando Jogamos aqui Contra o AC Carioca Vencemos por 3 a 0 Jogasse de bola E ele acabou quitando Ele tinha finalizado Até um pouco mais Que nós Mas não tinha sido Tão preciso O cara mandou Até mensagem O cara ficou puto Mas não adianta Ficar dando long shot E não fazer os gols Ele fez uma boa jogada O Serigo fez uma baita defesa No rebote De novo o Serigão Defesasse E aí o Balota Não perdoa No passe do Berardi Saiu na cara do gol Infelizmente O Balotelli não perdoa Fizemos 1 a 0 Mas vocês podem ver Ele finalizou mal lá Eu não perdoei aqui É um outro lance O Serigo fez uma outra Boa defesa Essa sim Foi uma defesa excelente Apesar dele ter batido Chegamos bem na marcação O cara bateu prensado Depois o Parolão Aí Acho que ele ficou puto Olha o gol do Parolo De canhota Na gaveta Long shot Muito bom do Parolo Certeza que ele deve ter reclamado Que foi só gol de long shot Mas um golaço do Parolo Que eu falei pra vocês Bate muito bem Com as duas pernas Aí ele teve esse lance aí Jogadinha ali Bateu Sobrou o rebote Eu já tinha aceitado o gol Bateu mal Típico de quem tá nervoso Perder esses gols Pessoal Aí o Oblak Fez uma bela defesa Nessa jogada aqui Do Balota Vocês podem ver Que o goleiro Pegou pros dois lados Aqui ele dava um chute Aleatório Por isso finalizou mais Depois uma boa defesa Do Serigo Que aí eu peguei ele Eu só fui Botei Olha lá O cara mandou outra mensagem Deve tá muito puto E aí pra finalizar O nosso golzinho aí Não deu pra ver O último gol Também foi um gol de long shot Do João Mário Mas beleza 3x0 O time tá Totalmente aprovado Bom pessoal Então fazendo uma análise Aqui agora Da nossa equipe Vamos falar aqui Do sistema defensivo Primeiramente Muito bom Pelo alto Talvez o Keline Seja um pouco lento Mas assim Aqui a falha Do sistema defensivo Eu acredito Que sejam duas O meu Manulas Que eu acho Que ele fisicamente Não tá correspondendo Também não tá tão rápido Assim Não sei por qual motivo Tá Eu acho que eu vou Acabar trocando o Manulas Pela cartinha Movember Aqui do Barzagli E a lateral esquerda O Alexandro Porque ele é um cara Que vai muito Então talvez eu Precise encontrar Um outro lateral esquerdo Pra jogar aqui Que tem dedicação Baixa o ataque Alta na defesa Porque eu não quero Um lateral que vai muito Pra frente Porque o nosso time Já ataca muito O meio campo Não tem nem o que falar 3 meio campistas Sensacionais A única ressalva É colocar a cartinha De âncora Aqui no Naingolan Pra ele poder marcar Um pouquinho mais Ficar mais rápido Só isso De resto Parou o João Mário Jogando ali Na meia cancha Pelos lados Jogando muito 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 bem mesmo Fazendo gols Dando passes E ainda ajudando Muito na marcação Parou o João Mário Roubam muitas bolas No ataque Não tem nem o que falar O Keita Joga muito aqui Pela ponta E quando eu faço A alteração Pra 4-1-2-1-2 Quando eu vou jogar Eu venho aqui E coloco A 4-1-2-1-2 Porque é a formação Que eu tenho mais jogado E que eu tenho Jogado bastante E gostado Que é a 4-1-2-1-2-2 E aí Quando eu faço Isso aqui O Keita Acaba se tornando Um atacante Peraí que eu troquei Errado O Keita Vira um atacante Joga pela direita O Balotelli Pela esquerda O Naingola Vira volante Parou João Mário O Berardi Na armação E os dois Na frente Talvez eu troque Aqui o Berardi Eu acho que o Candreva Aqui pode ser bem melhor E aí eventualmente Eu posso colocar O Candreva no meio Como armador Ou posso colocar Ele no ataque Aqui No lugar do Keita Não sei ainda Eu estou pensando Muito Talvez eu troque Aqui para jogar Numa formação Com meias Mesmo Talvez eu tire Aqui Não sei O Keita Ou eu coloque Uma cartinha Para ele De meia atacante Tire o Berardi Daqui E coloque Algum meia Mesmo da Série A Talvez o Ramsic Que está com Uma cartinha Muito boa Um jogador Muito bom Então talvez Eu faça isso Coloque dois atacantes Não sei ainda O que eu vou fazer No caso Colocar o Balotelli Aqui para o lado Para ele ter um pouquinho Mais de entrosamento Talvez seja isso Que eu faça Colocar Talvez junto Aqui o Balotelli O Imobili Não sei ainda O que eu vou fazer Estou pensando Como é que eu posso Melhorar esse time Mas no geral É um time Muito muito bom Que eu tenho gostado Muito de jogar E recomendo para vocês Beleza Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não deixem de avaliar Também deixem aí No campo de comentários Sugestões de outras Squares para eu montar Testar e avaliar Para vocês Beleza Também me sigam Nas redes sociais Curtindo a página No Facebook E me seguindo Lá no Twitter Agradeço demais Pela companhia De todos vocês Do Mais Colaí Um grande abraço Fui E aí Se inscreva no canal.